Música Presidente da República José Ramos Horta, quinta semana, né? Exonera a Hélder Lopes, o senhor é cargo no dar vice-ministro de Finanças, nem publica a ONU e o Jornal da República, sexta semana, né? Se festado a lua exoneração, né? A foi em cima proposta o senhor primeiro-ministro, Caira Alcenando Guzmão, tamo governante, né? Getang ou na nomeação, ato assumi cargo no dar governador Banco Central Timor-Leste. Tuir plano, Hélder Lopes e simu pose no dar governador Banco Central Timor-Leste, quarta semana, oin, ou de troca governador sesante a Braum de Vasconselhos. Agustino da Costa, Xiamen.